O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ora lá, meus lindos, é o seguinte. De lei, sempre aqui na live, quando bate a meta dos bits, a gente abre 200 caixas na Valve. Dessa vez, bateu com uma certa rapidez. Então não faz nem muito tempo que a gente abriu as últimas 200. Já vamos abrir mais 200 agora. De caixa aqui, tem coisa de uns R$ 1.000 de caixa. E mais a chave, R$ 2.500 mais os R$ 1.000 de caixa, R$ 3.538 em abertura agora. Começar pela ordem aqui, a gente vai 4 espectral 2. Caixa gama das facas gama doppler tem duas. Prismática tem uma. Cromática tem duas. E assim a gente vai indo. Vamos torcer para vir uma faquinha, é claro. Ah, só uma observações, ok? As caixas bravo não entram nesse cálculo, tá? Porque as caixas bravo é do nosso conteúdo lá no Instagram. Todo dia a gente abre uma caixa bravo. Deixa eu deixar o console e tá no jeito aqui já, ó. É, se bem que eu tô sentindo que hoje nós não vamos nem ter que usar o console, velho. Sei lá, o Gaben tá meio triste comigo. Só porque eu falei pra ele, não. É, o Gaben veio com uns papos estranhos. Ele falou, porra, não quer vir aqui em casa, não? Eu já falei, caralho, eu só meto o louco no Gaben. Xingo ele de tudo quanto é coisa. Eu falei, ah, não. O homem tá querendo me sequestrar, caralho. Eu falei, não. Aí ele nem respondeu mais. Ele só queria ver se é um inventário pessoalmente. Não, ele pode abrir no computador dele lá, o Invi mesmo. A carambite, não sei não, hein. Acho que você foi lá na casa dele, sim. Não, a da carambite lá, realmente. Aconteceu um bagulho que eu não contei pro Cei. A carambite, o Gaben pediu a foto do meu dedão. Eu não sei porquê, do dedão do pé. Aí ele falou, pô, manda a foto do dedão do pé. Eu mandei. Só do dedão do pé. Aí eu do nada ganhei uma carambite. Só que ir na casa dele não tem como, né? Bora, Gabenzinho. Se você me pagar uma faca, eu te mando foto do pé inteiro. Bicho do chat, o que é isso? Ah, não. Não, não, não é nada isso aqui, não. Não é nada, não. Tem uns negocinhos aqui pra vocês. A gente abastecer a próxima lojinha, ó. Já tem um monte de coisa. Vou até renomear, pô, agora. Ultra High Tier Chat. Agora tá bom. Olha essa glock pra lojinha. Olha que coisa linda. Acho que foi o melhor item que veio até agora. O Leo pegou uma Blaze na Invisible, ué? Ele forrando lá e eu ripando aqui. O mundo é dos espertos. Você é cigonete, né? Ah, Leozinho. Mano, eu só peço uma faquinha. Só uma? É pedir muito isso, galera? Uma? É pedir muito? Essas caixas fraturadas aqui são um lixo, ó. Só lixo. É porque eu comprei um monte de caixas fraturadas, véi. Essa caixa é uma bosta. Olha como é que ela vem. Acaba essas caixas, lixo, tudo. Quando pagar, você fala que é boa? Não é, não. Mesmo se pagar, eu vou falar que é um lixo, ó. Lixo. Lixo. Põe pra abrir e começa a comemorar. Vai atrair a faca. Tá. Vamos, caralho, Blue Jam, porra! Comemora, clã! Uhul! Porra! Mas é que tá, né, guys? A gente tem que pensar da seguinte forma. Major de CS tá chegando. A gente tá ajudando como a gente pode, tá ligado? Eu tô investindo no CS. Não é que eu tô jogando meu dinheiro fora. Eu tô investindo no CS. O Gaben pega esse dinheiro e investe no jogo, entendeu? Porra nenhuma, vai tudo pro Dota. Não vai mais. Mas o Gaben já acabou com essa mamata do Dota já. Na verdade, só 50 milhão. Vamos, Gaben! Eu te amo! E aí, o que que veio? E aí, o que que veio? Ah, Gabenzinho! Essa caixa fraturada é a melhor caixa que tem. Não existe caixa melhor que a fraturada. Vamos ver o que que é. O verdadeiro poder é demonstrado com uma aplicação futil. Ai, é esqueleto. Ai, ai. Tá bom. Minimal. É, tá bom. Tá bom, linda. Pode. Pode, 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 pode. Ótimo. Pode, não tem. Só agradece. Quanto que custa uma dessa? É cara, é cara. 2 mil. Ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso. 2 mil 244. Só agradece. Só agradece. Vamos lá, continuamos. E vai vir outra. Se Deus quiser, até me animei. E o Leozinho lá. Toma! Profitem na tela. Pelo menos nós garantimos uma faquinha, que era o que a gente tava querendo, né? A gente sabe o quão dura a Valve pode ser. A Valve pode ser um negócio cabuloso. Como já aconteceu da gente abrir 300 caixas e não vinha um item vermelho sequer. E o título do vídeo já tá formado, velho. Abri 200 caixas na Valve e ganhei uma faca insana. Pra mim ela é insana. Não tô nem vendo. É, é insana. Mano, de verdade mesmo, essa faca não é feia. Vou mostrar pra vocês aqui um kit que fica legal. Pega a visão. Olha só, me fala se não fica legalzinho. Pô, fica um kitzinho da hora, tá ligado? Quem seu charme essa faca? Mano, eu acho que, tipo, eu já zerei o game nessa questão de abrir caixa com aquele meu Profit da Butterfly Emerald na Valve. Só que aí que tá. Agora eu zerei o game no modo hard. Eu entrei no modo sobrevivência agora. Agora, pra eu zerar o modo sobrevivência, é oceano, irmão. E nóis vai pra cima. Toda vez que bate a meta, é 200 caixas. Assim nóis vai indo. Tá no lucro na Valve, Saulinho? Lucro na Valve? Agora, guys, tem três caixas bravos aqui, que eu não vou abrir não, porque... Ah, eu vou abrir que se foda. Ó, extra! 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 Três caixas bravos. Eu não ia fazer isso, mas vai, vai que vai. 280 reais cada caixa brava. Então aqui nosso conteúdo já passou dos 4 mil reais, então. 203 caixas. 203 caixas hoje, então. Aí já. Segunda. Fumo. Terceira. Fumo. Eu não devia ter aberto, não, pô. Meu Deus do céu. A empilhadeira tá dando azar. Tá bem, então. Tapa... Anciente. Agora, ataque ofídico, tem um monte. Nossa, aqui é uma bala. É horrível também. Ela é aquela que vem aquelas luvinhas de... 80, 70 dol, tá ligado? Essa aqui é o tenebroso. São longuinhos, são longuinhos, são longuinhos. Se vier uma luvinha, eu dou 37 pulinhos. Bota as mais tuas dela. Pronto, tá boa essa ataque. Agora deu caralho mesmo, viu? Dá uns 37 pulinhos agora. Tipo de teste. Aí tá bom, né? Uma faca, uma luva na válvula. Tá bom pra caralho. Ali, 573 real. Clicar pra abrir a caixa aqui, vou dar 37 pulos, então. 1, 2, 3. Ah, não tem como. Não, não tem jeito, caralho. 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, vem luva. 16, 17, 18, vem luva. Porra, agora vai vir luva. Tô pulando, vem outra luva. 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29. Calma. 30, 31, 32, 33, 34, 37. Panturrilha já chega a doer. Ah! Não veio outra luva. Aí eu pulei à toa, né? Não é à toa não, né? Pagou a luva lá. VAR? Que VAR? Porque foi 37 pulos na moral. Porra, 5 foi pro 13, pô. Ui, ia ver uma ALP também. Cara, começou a ficar bom o negócio, hein? Testado em campo, 40 real. Vou lançar ela pra vocês. Cabe mais uma. São longuinho, são longuinho, são longuinho. Se vier mais um item dourado, eu dou 50 pulinho. 5 de 10, né? Humilde. Tem que ser pelo menos 100 pulinho pra vir. Então tá bom. São longuinho, são longuinho, são longuinho. Se vier um item dourado badaras, eu dou 70 pulinhos. E se vier um item dourado legal, eu dou 250 pulinhos. Ah, tem que ser um legal. Avisa a defesa seguir. São longuinho, são longuinho, são longuinho. Se vier uma Butterfly Emerald, eu sorteio um gol quadradinho pro chat. Ainda rebaixo ele pro inscrito pra ficar como? No drip. Eu tô achando que a gente vai ter que se contentar com essas duas skins douradas mesmo. A luvinha, a faquinha. E boa. Saímos um pouco no prejuízo, principalmente porque... Deixa eu abrir ali as caixas bravos também, que eu não diria até aberto, porque é do conteúdo do Insta. Agora eu já abri, não tenho o que reclamar agora. Falta 4. Falta 3. Falta 2. Falta 1. É, dá pra abrir mais 38. Foda-se, eu que vou abrir. 37 pra ficar 240 caixas certinho. 240 caixas certinho, bora. Essa caixa é uma bala? É porque essa caixa vem a Butterfly Emerald, né, irmão? Eu não recuso mais uma Butterfly Emerald, não. Porra, na moral, meu, que eu tô pedindo qualquer faquinha mesmo pra pagar esse prejuízo aí, mané. Foi 5 mil reais agora, considerando esse daqui. Vai pra 5 mil. Vamos pôr pra empilhadeira de novo. Nós ganhamos uma faca na empilhadeira hoje. Duas últimas caixinhas. Tá bom. Vamos ver quanto que a gente ganhou aí com essa abertura de mais ou menos 5 mil reais. A gente sabe que o que a gente ganhou de bom foi essas duas aqui, que dá até pra gente fazer o kit e mostrar dentro do jogo, né? Ficou dessa maneira aqui o nosso kitzinha. Ganhamos hoje a sapo amarelo com a esqueleto minimal air. Daorinha, mané. Não ficou feio, não. Dá até pra gente fazer um sorteio diário, incluindo alguma outra skin. Por quê? Porque sorteio diário, a gente... Inclusive, eu preciso pegar umas vezes o StatTrek, hein? Porque os nossos sorteios diários aí costumam passar dos 4 mil reais, né? 3.500... Então a gente precisa colocar mais alguma coisinha. Dá até pra gente buscar no CS GONET agora ali. Mas antes, vamos ver lá quanto que a gente conseguiu profitar... Profitar não, né? Prejuízo. Isso é fácil. 3.343 reais. Mano, podia ter sido muito pior. Mas muito pior mesmo. A gente gastou uns 5 mil. Só as três caixas bravas já dá quase 800. E a gente abriu também as 40 caixas a mais. Tá bom. Então... É, vamos lá. Vamos buscar alguma coisa no CS GONET pra completar esse sorteio aqui. Também eu quero buscar essa Zeus StatTrek aí também. Vou começar buscando essa Zeus StatTrek. Será que é essa de 60 dólares StatTrek? Me vê ali. Aí, já começamos bem. Ó. Mas é lindo. Já vem pra mim, Zeus. Agora aquela questão. O que vocês acham de a gente colocar um agente? Se a gente colocar essa luva, um mais, a esqueleto, um Miami Daryl, vai pra 3.334. E talvez um agente de CT legal. Mergulhador. O que é o nome do mergulhador? Homem sapo. Mas não é Frog. Frogman. É Frogman mesmo. Tome dele. Ixi, não deu certo. Dói tirinho. Dói tirinho e paga. É nosso. Tá lá. Frogman pro sorteio aí pro 6 também. Ai. Quase que dá merda, hein. Calma aí. Frogman pra vocês aí. Porra, quem ganhar vai ficar felizão, pô. Fazer o cálculo aqui de quanto vai ficar esse sorteio diário. 2.300 mais 600 mais 500 mais 250. 3.650. Super válido. Aí a gente lança aqui esse kitzão da hora pra alguém lá de sorteio diário. Mano, tamo no CSGO.net aqui mesmo. CSGO.net, cupom CALVO, gás 30% de bônus. Eu vou tentar buscar mais uma skin de sorteio diário aí pro 6. Luva Vaz. Será que nós ganhamos uma Luva Vaz com 20 dolinhos? Vamos tentar. No modo rápido mesmo que... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paga. 140 dolinhos já viram. Ah, e agora nós não estamos mais nem no prejuízo. CSGO.net, cupom CALVO. Tá aí. Fizemos um conteúdo ainda aqui no CSGO.net. Fizemos um conteúdo na Valve. Coisa linda, coisa linda. Ó, a principal diferença da Vice de uma FT pra uma veterana de guerra é o desgaste, não é fato. Ó, essa aqui é uma Luva Vice veterana de guerra com float 0.76. Ela é cara por si só, 4 mil reais. Porque aquela outra FT que a gente vai sortear pra vocês em breve aí, depois de amanhã começa, né? É assim, ó. É tipo outros 500. Tá ligado? É outra pegada. CSGO.net, cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. E você ainda participa dos sorteios, né? Usando cupom CALVO. Ah, que delícia, cara. I've been on go since a kid, now I got us full of kids, where I get one of you sick, keep making that money flip, I've been on go since a kid, now I got us full of kids, where I get one of you sick, keep making that money flip, way up.